E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, é Epic Games. E já estão disponíveis os jogos grátis dessa semana da Epic Games, bora conferir? É claro! O primeiro da nossa lista é o Game of Thrones, The Board Game Digital Edition. Oi Lorena! A Game of Thrones, The Board Game Digital Edition, é uma adaptação digital do jogo de estratégia mais vendido da Fantasy Flight Games. Esse é um jogo de estratégia multijogador e para um jogador. O link vai estar na descrição. O próximo da nossa lista é o Car Mechanic Simulator 2018. Eu tá de brinquedo aí, Timmy, cara? Construa e expanda seu império de serviços automotivos, neste jogo de simulação altamente detalhada e super realista, que dá uma atenção especial aos detalhes dos carros. Encontre carros clássicos no novos módulos, Descobertas de Celeiro e Ferro Velho. Esse é um jogo de simulação para um jogador. Todos os links vão estar na descrição. Você pode estar resgatando esses jogos até o dia 30 do 6. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Epic Games! De todo o povo brasileiro.